Eu não sou, não é, então. Aí, depois que ele falou... Eu falei, não, não é, então eu não sou. Eu também não sou. Eu não sou. Aí, que ele falou que não sou. Aí, eu mandei em frente. Não, você não mandou. Viu em contato com a tua empresa, que a gente não mandou na casa. Só que depois eu falei de casa. Como é isso que eu ia lá? É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Mano, tem música de segurança. Não, então instala com o... Está com um jeito. Eu não sou. Obrigado.